Quero aqui declarar Um amor que é sem par De alguém que morreu lá na cruz Esse amor não tem fim Sinto ele em mim É sublime o amor de Jesus Esse amor tão fiel É mais doce que o mel É mais bolo que a mais linda flor É o amor singular Ninguém pode explicar A grandeza e extensão Deste amor Quando foi para a cruz Por amor meu Jesus Pode ser uma morte cruel Era plano de Deus Grande amor pelos céus Esse amor que nos leva para o céu Esse amor tão fiel É mais doce que o mel É mais bolo que a mais linda flor É o amor singular É o amor singular Ninguém pode explicar A grandeza e extensão Deste amor Ele vem me ajudar Sem que eu possa pagar É o amor que no mundo não tem Não exige valor É muito rico esse amor Ele quer ser amado também Esse amor tão fiel É mais doce que o mel É mais puro que a mais linda flor É o amor singular Ninguém pode explicar A grandeza e extensão Este amor É o amor É o amor É o amor